Qual a raiz quadrada de item A, 81 sobre 121, item B, 25 sobre 64? Ao conhecer e dominar os quadrados perfeitos, veremos que 9 vezes 9 é 81 e 11 vezes 11 é 121. Portanto, a raiz quadrada de 81 sobre 121 é 9 e 11 avos. No item B, raiz quadrada de 25 sobre 64. 5 vezes 5 é 25, 8 vezes 8 é 64. Portanto, a raiz quadrada é 5 oitavos. Lembre-se sempre de dominar e conhecer os principais quadrados perfeitos para facilitar o cálculo nas questões.